Literatura de Cordel, imagens do sertão, aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de Cordel pra você. E hoje nós vamos regravar a história do Pavão Misterioso, porque infelizmente no primeiro vídeo, esse romance ficou com um chiado no microfone. E aí, o autor desse romance, de acordo com o que está aqui na internet, é o João Mequildes Ferreira da Silva. No entanto, eu já vi algumas pessoas falando que esse romance seria de autoria do João Camelo, e também já vi pessoas falando que seria de autoria do Leandro Gomes de Barros. Então, pessoal, eu não tenho certeza, tá bom? Mas aqui na internet, fala aqui que o autor é o João Mequildes Ferreira da Silva, e que o proprietário seria o José Bernardo da Silva, como está aqui, olha. Bom, mas já vi pessoas falando que seria o João Ferreira de Almeida. Ah, não, o João Ferreira de Almeida não, o Leandro Gomes de Barros. Leandro Gomes de Barros. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative as notificações, porque assim o YouTube vai te avisar toda vez que a gente gravar um novo vídeo. Beleza? Eu vou contar uma história de um pavão misterioso que levantou o voo na Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Residia na Turquia um viúvo capitalista, pai de dois filhos solteiros, o mais velho João Batista, então o filho mais novo chamava-se Evangelista. O velho turco era dono de uma fábrica de tecidos com largas propriedades, dinheiro e bons possuídos, deu de herança a seus filhos porque eram bem unidos. Depois que o velho morreu, fizeram combinação porque João Batista concordou com seu irmão e foram negociar na mais perfeita união. Um dia João Batista pensou pela vaidade e disse a Evangelista, meu mano, eu tenho vontade de visitar o estrangeiro se não te deixar saudade. Olha que nossa riqueza se acha muito aumentada e dessa nossa fortuna ainda não gozei nada, portanto convém que eu passe um ano em terra afastada. Respondeu Evangelista, vai que aqui ficarei, regendo nosso negócio como sempre trabalhei, garanto que nossos bens com cuidado zelarei. Quero fazer-te um pedido, procura no estrangeiro, um objeto bonito só para rapaz solteiro, traz para mim de presente, embora custe dinheiro. João Batista prometeu, com muito boa atenção, de comprar um objeto de gosto do seu irmão, então tomou um paquete e seguiu para o Japão. João Batista no Japão esteve seis meses somente, gozando naquele império, percorreu o Oriente, depois seguiu para a Grécia, outro país diferente. João Batista entrou na Grécia, divertiu-se em passear, comprou passagem de bordo quando ia embarcar, ouviu um grego dizer, acho bom se demorar. João Batista perguntou, amigo, fale a verdade, por qual motivo o senhor manda eu ficar na cidade? Disse o grego, vai haver uma grande novidade. Mora aqui nesta cidade, um conde muito valente, mais soberbo do que Nero, pai de uma filha somente, é a moça mais bonita que há no tempo presente. E a moça que eu falo, filha do pai potentado, o pai tem ela escondida, em um quarto bem guardado, chama-se Creuza e criou-se, sem nunca ter passeado. De ano em ano essa moça bota a cabeça de fora, para o povo adorá-la, num espaço de uma hora, para ser vista outra vez, tem um ano de demora. O conde não consentiu, outro homem educá-la, só ele como pai dela, teve o poder de ensiná-la, será morto o criado que dela ouvia a fala. Os estrangeiros têm vindo, tomaram conhecimento, amanhã ela aparece, ao grande ajuntamento, é proibido pedir-se a mão dela em casamento. Então disse João Batista, agora vou demorar, para ver essa princesa, estrela deste lugar, quando eu chegar na Turquia, tenho muito o que contar. Logo no segundo dia, Creuza saiu à janela, os fotógrafos se deixaram, tirando o retrato dela, quando inteirou uma hora, desapareceu a donzela. João Batista viu depois um retratista vendendo, alguns retratos de Creuza, vexou-se e foi logo dizendo, quanto quer pelo retrato, porque comprá-lo pretendo. O fotógrafo respondeu, lhe custa um conto de réis, João Batista ainda disse, eu comprava até por dez, se o dinheiro fosse pouco, empenharia os anéis. João Batista voltou da Grécia para a Turquia, quando chegou em Meca, a cidade em que residia, seu mano evangelista bancanteou o seu dia. Então disse evangelista, meu mano vai me contando, se viste coisa bonita, onde andar-te passeando, que me trouxe de presente e vai logo me entregando. Respondeu João Batista, para ti trouxe um retrato, de uma condessa da Grécia, moça que tem fim no trato, custou-me um conto de réis, eu ainda achei barato. Respondeu o evangelista, depois de uma gargalhada, neste caso meu irmão, para mim não trouxe nada, pois é trato de mulher, é coisa bastante usada. Sei que tem muito retrato, mas como que trouxe não, vais agora examiná-lo, entrego na tua mão, quando vires a beleza, mudarás de opinião. João Batista retirou o retrato de uma mala, entregou ao rapaz que estava em pé na sala, mas quando viu o retrato, quis falar, tremeu a fala. Evangelista voltou, com o retrato na mão, tremendo quase assustado, perguntou ao seu irmão, se a moça do retrato tinha aquela perfeição. Respondeu João Batista, Creus é muito mais formosa do que o retrato dela, em beleza é preciosa, tem o corpo desenhado por uma mão milagrosa. João Batista perguntou, fazendo um ar de riso, que é isso meu irmão, queres perder o juízo, já vi que este retrato vai te causar prejuízo. Respondeu o evangelista, pois meu irmão eu te digo, vou sair do meu país, não posso ficar contigo, pois a moça do retrato deixou minha vida em perigo. João Batista falou, sério, precipício não convém, de que te serve ir embora por este mundo além, em procura de uma moça que não casa com ninguém. Teu conselho não me serve, estou impressionado, rapaz, sem essa moça bonita, é um homem desaventurado, se eu não me casar com ela, fim dos meus dias enforcado. Vamos partir a riqueza, que tenho necessidade, dar balanço no dinheiro, porque eu quero a metade, e o que não posso levar, dou-te de boa vontade. Deram balanço ao dinheiro, só três milhões encontraram, tocou dois para evangelista, conforme se combinaram, com relação ao negócio da firma se desligaram. Despediu-se o evangelista, abraçou o seu irmão, chorando um pelo outro, na triste separação, seguindo um para a Grécia, em uma embarcação. Logo que chegou na Grécia, hospedou-se o evangelista, em um hotel dos mais pobres, negando assim sua pista, só para ninguém saber que era um capitalista. Ali passou oito meses, sem se dar a conhecer, sempre andava disfarçado, só para ninguém saber, até que chegou o dia da donzela aparecer. Os hotéis já se achavam repleto de passageiros, passeavam pelas praças, os grupos de cavalheiros, havia muitos fidalgos chegados dos estrangeiros. As duas horas da tarde, Creuza saiu à janela, mostrando a sua beleza entre o conde e a mãe dela, todos tiraram o chapéu em continência à donzela. Quando o evangelista viu o brilho da boniteza, disse, vejo que o meu mano quis me falar com franqueza, porém esta gentil donzela é rainha da beleza. Evangelista voltou aonde estava hospedado, como não falou com a moça, estava contrariado, foi inventar uma ideia que lhe desse resultado. No outro dia saiu o passeão do evangelista, encontrou-se na cidade com um rapaz jornalista, perguntou se não havia na praça algum artista. Respondeu o jornalista, tem o doutor Edmundo, na rua dos operários, é engenheiro profundo, para inventar maquinismo, ele é o maior do mundo. Evangelista entrou na casa do engenheiro, falando em língua grega, negando ser estrangeiro, lhe propondo um negócio oferecendo dinheiro. Assim disse o evangelista, meu engenheiro famoso, primeiro vá me dizendo se não é homem medroso, porque eu quero ajustar um negócio vantajoso. Respondeu o evangelista, na arte não tenho medo, mas vejo que o amigo quer um negócio em segredo, como precisa de mim, me conte lá esse enredo. Eu amo a filha do conde, a mais formosa mulher, se o doutor inventar um aparelho qualquer, que eu possa falar com ela, pago o que o senhor quiser. Eu aceito o seu convite, mas preciso lhe avisar, que vou trabalhar seis meses, o senhor vai esperar, é obra desconhecida que agora vou inventar. Que a dinheiro adiantado eu pago neste momento, não senhor, ainda é cedo, quando o fim dá meu invento, é que eu lhe digo o preço quanto custa o pagamento. Enquanto o evangelista impaciente esperava, o engenheiro Edmundo toda noite trabalhava, oculto em sua oficina, e ninguém adivinhava. O grande artista Edmundo desenhou uma invenção, fazendo um aeroplano de pequena dimensão, fabricado de alumínio com importante armação. Movido a motor elétrico, depósito de gasolina, com locomoção macia, que não fazia buzina, a obra mais importante que fez em sua oficina. Tinha cauda como leque, as asas como pavão, pescoço cabeça e bico, alavanca chave botão, voava igual ao vento para qualquer direção. Quando Edmundo findou, disse a evangelista, sua obra está perfeita, ficou com bonita vista, e o senhor tem que saber que Edmundo é artista. Eu fiz um aeroplano da forma de um pavão, que arma e se desarma, comprimindo no botão, e carrega dez arrobas, três léguas acima do chão. Foram experimentar, e foram então experimentar, se tinha jeito o pavão, abriram alavanca e chave, carregaram no botão, o monstro girou suspenso, maneiro como balão. O pavão de asas abertas partiu com velocidade, cortando todo o espaço, muito acima da cidade, como era meia-noite, voaram à sua vontade. Então disse o engenheiro, já provei minha invenção, fizemos a experiência, tome conta do pavão, agora o senhor me pague, sem promover discussão. Perguntou o evangelista, quanto custa o seu invento, dei-me cem contos de réis, acha caro o pagamento, o rapaz lhe respondeu, acho pouco, dou duzentos. Edmundo ainda lhe deu, uma serra azagoada, que serrava caibros e ripas, sem que fizesse zoada, tinha dentes de navalha, de gume bem afiada. Deu um lenço enigmático, que quando Creuza gritava, chamando pelo pai dela, então o moço passava, ele no nariz da moça, com isso ela desmaiava. Então disse o jovem turco, muito obrigado fiquei, do pavão e dos presentes, para a luta me armei, amanhã à meia-noite com Creuza conversarei. A meia-noite o pavão do muro se levantou, com as lâmpadas apagadas, como uma flecha voou, bem no palácio do conde, na cumieira aterrou. Evangelista em silêncio, cinco telhas arredou, um buraco de dois palmos, caibros e ripas serrou, e pendurou uma corda, por ela se escorregou. Chegou no quarto de Creuza, onde dormia a donzela, debaixo do cortinado, feito de seda amarela, ele para acordá-la, pôs a mão na testa dela. A moça estremeceu, acordou no mesmo instante, e viu um rapaz estranho, de rosto muito elegante, que sorria para ela com um olhar fascinante. Então Creuza deu um grito, papai um desconhecido, entrou aqui no meu quarto, sujeito muito atrevido, venha depressa papai, pode ser algum bandido. O rapaz lhe disse, moça, em que nós não há perigo, estou pronta a defendê-la, como um verdadeiro amigo, venha saber se a senhora quer se casar comigo. O jovem puxou o lenço, no nariz dela tocou, deu uma vertigem na moça, de repente desmaiou, ele subiu na corda, chegando em cima, tirou. O rapaz acertou os caibros e consertou o telhado, e calçando em seu pavão, voou bastante vexado, foi esconder seu pavão, onde fora fabricado. O conde acordou aflito, quando ouviu a zoada, entrou no quarto da filha, desembaiou a espada, mas encontrou-se em sentidos dez minutos desmaiada. Procurou por todo canto, com a espada na mão, berrando e soltando pragas, colérico como leão, dizendo onde encontrá-lo, eu mato esse ladrão. Creuza lhe disse, papai, pois eu vi nesse momento, um jovem rico e elegante, me falando a casamento, não vi quando ele encantou-se, porque deu-me o passamento. Disse o conde, nesse caso, tu estás a sonhar, moça de dezoito anos, já pensando em se casar, se te aparecer casamento, eu saberei desmanchar. Evangelista chegou, às duas da madrugada, assentou seu pavão, sem que fizesse zoada, desceu pela mesma trilha, na corda dependurada. Creuza estava deitada, dormindo, sono inocente, seus cabelos como um véu, que é enfeita puramente, como um arranjo terreal, que tem lábios sorridentes. O rapaz, muito sutil, foi pegando na mão dela, então a moça acordou-se, ele garantiu a ela, que não era malfasejo, não tenha medo, donzela. A moça interrogou, dizendo quem é o senhor, disse, ele sou estrangeiro, te consagrei grande amor, se não fores minha esposa, a vida não tem valor. Creuza achou impossível o moço entrar no sobrado, então perguntou a ele, do jeito que tinha entrado, e disse, vai me dizendo se és vivo ou encantado. Como eu te tenho amor, me arrisco fora de hora, moça não me negue o sim, a quem tanto lhe adora. Creuza aí gritou, papai, venha ver o homem agora. Ele aí passou o lenço, ela caiu sem sentido, ele subiu pela corda, por onde tinha descido, ao chegar em cima, disse, o conde será vencido. Ouviu-se tocar corneta, o brado do sentinela, o conde se dirigiu ao quarto da donzela, viu a filha desmaiada, não pôde falar com ela. Até que a moça tornou, disse, o conde é um caso sério, sou fidalgo muito rico, atentado em meu critério, mas nós vamos descobrir o autor desse mistério. Minha filha, eu já pensei em um plano muito sagaz, passa essa banha amarela na cabeça desse audaz, só assim descobriremos esse anjo ou satanás. Só sendo uma visão que entra neste sobrado, só chega a meia-noite entre sais em ser notado, se a gente deste mundo usa feitiço encantado. Evangelista também desarmou o seu pavão, a cauda capota e bico diminuiu sua armação, escondeu seu motor em um pequeno caixão. Depois de sessenta dias, alta noite em nevoeiro, evangelista chegou, em seu pavão tão maneiro, desceu pela mesma trilha a seu modo traiçoeiro. Já era a terceira vez que evangelista entrava, no quarto em que a condessa, a noite se agasalhava, pela força do amor, o rapaz se arriscava. Com pouco a moça acordou, foi logo dizendo assim, Tu tem dito que me amas, como um bem querer sem fim, se me amas com respeito, te sentas perto de mim. Evangelista sentou-se, pois a conversar com ela, tocando risos esperava a resposta da donzela, ela pôs-lhe a mão na cabeça, espalhou a banha amarela. A condessa levantou-se, com vontade de gritar, o rapaz tocou-lhe o lenço, sentiu ela desmaiar, deixou-a no síncope, tratou de se retirar. E logo o evangelista, voando da comieira, foi esconder seu pavão nas folhas de uma palmeira, disse na quarta viagem, leva a condessa estrangeira. Creuza passou o resto da noite mal sossegada, acordou pela manhã, meditativa e cismada, se o pai não perguntasse, ela não dizia nada. Disse o conde, minha filha, parece que está doente, sofrendo de algum acesso, porque teu olhar não mente, o tal rapaz encantado te apareceu certamente. Creuza lhe disse, papai, eu cumpri o seu mandado, o rapaz apareceu-me, mas achei-o delicado, passei-lhe a banha amarela e ele saiu marcado. O conde disse aos soldados que a cidade patrulhassem, tomasse o chapéu dos homens, que nas ruas encontrassem, um de cabelo amarelo ou rico ou pobre pegassem. Evangelista vestiu-se em roupa de alugado, encontrou com a patrulha, o seu chapéu foi tirado, viram o cabelo amarelo, disseram esteja intimado. Os soldados lhe disseram, cidadão não estremeça, está preso às ordens do conde, acho bom que não se cresça, vai à presença do conde, se é duro não estremeça. Você hoje vai provar, por sua vida responde, como é que tem falado com a filha do nosso conde, quando ele lhe procura onde é que você se esconde. Respondeu o evangelista, também me façam um favor, enquanto eu vou vestir minha roupa superior, na classe de gente rica, ninguém pisa em meu valor. Disseram, pode mudar, sua roupa de nobreza, a moça bem que dizia, que o rapaz tinha riqueza, vamos ganhar umas luvas e o conde uma surpresa. Saiu o então evangelista conversando com o guarda, até que se aproximou de uma palmeira copada, então disse o evangelista, minha roupa está trepada. E os soldados olharam, em cima viram o caixão, mandaram ele subir, ficaram de prontidão, pegaram a conversar, prestando pouca atenção. Evangelista subiu, pôs o dedo no botão, seu monstro de alumínio ergueu sua armação, dali foi se levantando, saiu voando o pavão. E os soldados gritaram, amigo senhor, desça, deixe de tanta demora, é bom que não aborreça, senão com pouco uma bala visita sua cabeça. Então mandaram subir, um soldado de coragem, disseram, pegue na perna, arraste com a folhagem, está passando da hora de voltarmos da viagem. Quando o soldado subiu, gritou, perdemos ação, fugiu a moça voando, de longe vejo um pavão, zombou da nossa patrulha, aquele moço é o cão. Voltaram, disseram ao conde, que o rapaz tinha encontrado, mas do olho de uma palmeira, o rapaz tinha voado, disse o conde, é o diabo que com Creuza tem falado. Creuza, sabendo da história, chorava de arrependida, por ter marcado o rapaz com banha desconhecida, disse, nunca mais terei, sou cego na minha vida. Disse a moça, ora papai, me priva da liberdade, não consente que eu goze, há distração da cidade, vivo como criminosa sem gozar a mocidade. Aqui não tenho o direito de falar com o criado, um rapaz para me ver, precisa vir encantado, mas talvez que ainda fuja deste maldito sobrado. O rapaz me tem amor, só queria vê-lo agora, para cair em seus braços, como a infeliz que chora, embora que eu depois morresse na mesma hora. Eu sei bem que para ele não mereço confiança, enquanto ele vinha aqui, eu ainda tinha esperança, de sair desta cadeia que dá sentença à criança. Às quatro da madrugada, a evangelista desceu, Creuza estava acordada, nunca mais adormeceu, a moça estava chorando, o rapaz apareceu. O jovem cumprimentou-a, deu-lhe um aperto de mão, a condessa ajoelhou-se para lhe pedir perdão, disse, papai me mandou, eu fazeste a traição. O rapaz disse, menina, a mim não fizeste mal, toda moça é inocente, tem seu papel virginal, cerimonha de donzela, é coisa muito natural. Todo meu sonho dourado é te fazer minha senhora, se queres casar comigo, te arrumas e vamos embora, senão o dia amanhece e se perde a nossa hora. Se o senhor é homem sério e comigo quer casar, pois tome conta de mim, aqui não quero ficar, se eu falar em casamento, papai manda me matar. Embora que teu pai mande, tropa e navios nos mares, minha viagem aérea, meu cavalo anda nos ares, nós vamos fugir daqui, casar em outros lugares. Creuza estava empacotando, vestido mais elegante, o conde entrou no quarto e dando um berro vibrante, dizendo, filha maldita, faz morrer com teu amante. O conde rangeu os dentes, avançou com um passo extenso, deu um pontapé na filha, dizendo, sou eu quem venço. Logo no nariz do conde, o rapaz passou o lenço. Ouviu-se o baque do conde, porque rolou desmaiado, a última cena do lenço deixou magnetizado, disse o moço, tem dez minutos para sairmos do sobrado. Creuza disse, estou pronta, já podemos ir embora. Subiram por uma corda, até que saíram fora, se aproximava a alvorada pela cortina da aurora. Com pouco o conde acordou, viu a corda pendurada na coberta do sobrado, distinguiu-se uma zoada e as lâmpadas do aparelho mostrando luz variada. A gaita do tal pavão, tocando com rouca voz, o monstro de olhos de fogo projetando seus faróis, o conde mandando pragas, dizendo, Creuza é contra nós. Os soldados da patrulha estavam de prontidão, disseram, vem ver fulano, e lá vai passando o pavão, o monstro fez uma curva para tomar a direção. Então disse um dos soldados, orgulho é uma ilusão, um pai governa uma filha, mas não manda o coração, agora a condecinha vai fugindo no pavão. O conde olha para a corda, viu o buraco no telhado, como tinha sido vencido pelo rapaz atilhado, adoeceu só de raiva, morreu por não ser vingado. Logo que evangelista foi chegado na Turquia, com a condessa da Grécia, fidalguia da monarquia, em casa de João Batista, casaram no mesmo dia. Em casa de João Batista, deu-se grande ajuntamento, dando vivas ao noivado, parabéns de casamento, a noite teve repleta com visita e cumprimento. Enquanto o evangelista gozava imensa alegria, chegava um telegrama da Grécia para a Turquia, chamando a condessa Creuza pelo motivo que havia. Dizia o telegrama, Creuza vem com teu marido, recebi a tua herança, o conde já é falecido, tua mãe deseja ver o genro desconhecido. A condessa estava lendo, com o telegrama na mão, entregou a evangelista, que mostrou a seu irmão, dizendo vamos voltar por essa justa razão. De manhã, quando os noivos acabaram de almoçar, Creuza em traje de noiva, pronta para viajar, de palmavel e capela, pois só vieram casar. Diziam os convidados, a condessa é tão novinha, e vestida assim de noiva, se torna mais bonitinha, está com um buquê de flores, séria como uma rainha. Os noivos tomaram assento no pavão de alumínio, e o monstro levantou-se, foi ficando pequenino, continuou o seu voo no rumo do seu destino. Na cidade de Atenas, estava a população, esperando pela volta do aeroplano pavão, ou o cavalo do espaço, que imita o gavião. Na tarde do outro dia, que o pavão foi chegado, em casa de Edmundo, ficou o moço hospedado, seu amigo de confiança, que foi bem recompensado. E também a mãe de Creuza, já esperava a vexada, a filha mais tarde entrou, muito bem acompanhada, de braço com o seu noivo, disse mamãe, estou casada. Disse a velha minha filha, saíste do cativeiro, fizeste bem em fugir, e casar no estrangeiro, tome conta da herança, meu genro é meu herdeiro. Isso aí pessoal, Pavão Misterioso.